Vamos que vamos, uma olhinha aqui de 10. Testando esse jogo aqui, Super Mario. Gráfico bacana, eu achei fácil de jogar. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, para ver o que vai rolar. Aqui é corrida, eu tenho que ultrapassar, tipo essa, esse cogumelozinho, entendeu? Vai ficar só a sombra dele, aí eu tenho que ultrapassar ele. Já acho que passou, pessoal, passou de mim. Morri, ele volta. Não, o bicho está lá na frente já, eu estou aqui. Morri, ele volta. Morri, eu perdi. Ai não, aqui é quem pega mais moedas. O sábio está lá na frente já, quem você está aqui, tem que ver aquele armadilhador de tobac ridicule hospitals. Eu ganhei. É a corrida, mas você pega mais moedas. Se você, ele chegue primeiro ou não. Dele-se, ele tem que ganhar, né? Gostra-se! Espeje o passado, ó. Ai ai papai, isso aqui é um azar muito grande. Ok. Vamos, vamos. Ok, ok. Vamos voltar para o trem. Eu subi de nível, estava nível 1, agora estou nível 2. Legal. Mundos. Construir. Agora tem que você criar uma... Deixa eu ver aqui. O que a gente reconstruiu? Já tenho 168. Ainda não dá não. Não. Pronto. Construí. Tinha que eu fazer a minha poupança. Ok. Mioche. Ainda tem mioche ainda. Caixa de presente. Vamos jogar agora. Vamos jogar, caralho. Vamos jogar. Quero ver essa bagaça. Sai o negócio do WhatsApp. Pronto. Essa aqui. Passar. Tem que pegar essas... Essas estrelas rosas, mano. Dá um bônus da hora. Entreguei. Caralho. Enfim, cara. Machando cedo é amplo. Aí. 2,1. 2,1. Ou já cai alguém. 1,2. 1,2. Não fico assim nada. 3,2. É que o Mario tá bonitinho, mano Ave Maria, cuida Eu sou o cara, mano Vai tomar no cu, aí Pega todas as moedas Aí Deixa eu ver se eu consegui subir agora Aí Peguei, ó É, mas acho que é a última moedinha Porra, mano Esse clicar Ele não abaixa Caraca, cagada me é dano, bicho Entra, 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 entra Entrou Vamos que vamos, vamos que vamos Acho que eu morri aqui Gravei aqui Vai, 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 vai Fase concluída Pronto, bicho Terminei Vamos aqui Próximo Tá certo, mas tá fácil Vamos aqui, mano Terceira fase Pra iniciante, mano Pra iniciante, pra passar o tempo jogando Ah, tá esperando Ah, morri já Acho que é difícil Vai, 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 vai Aí, meu irmão Cuida na fuga Esse bicho aqui Não sei se eu Ah, morri Morri Isso aí, cara Isso aí Acho que tá bom Por hoje só, mano Vamos aí É um jogo que eu recomendo Super fácil, mano É só clicar aqui, ó Clica em qualquer lugar Tipo, direita e esquerda Ele só pula Da hora Valeu Até a próxima